Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e esse vídeo tá saindo, assim, num dia que não sai vídeo, normalmente, né? Por causa de um caos que aconteceu ontem. Você descobriu off ontem do Covid e da internet, do Facebook, e você perdeu uma coisa, assim, primeira coisa maravilhosa que aconteceu no Covid. A comunidade Covid descobriu um glitch. O que é um glitch, gente? Aquele bug que nos dá uma vantagem no jogo. Porém, é um bug, na verdade. Esse glitch, gente, nos permitiu utilizar qualquer acessório de cabelo com qualquer cabelo. Vídeos tutoriais foram compartilhados, inclusive o meu tem um vídeo no grupo Conhece Covid, meu ensinando pra vocês como que fazia o glitch. Alguns ainda estão funcionando, por exemplo, no meu eu consigo fazer. A gente quis espalhar pra todo mundo, pra gente se divertir um pouquinho, porque a gente sabe que o Covid ia, com certeza, desativar isso. Então a gente tentou mandar pro máximo de pessoas possível, pra gente se divertir enquanto tinha tempo. Todo mundo sabia que o Covid ia resolver, mas não tão rápido. O suporte que já alegou não trabalhar nos fins de semana, quando eu pedi ajuda às 11 da manhã de um sábado, eu ainda mandei em inglês pra eles não terem problema, e eles me responderam isso. Eles resolveram um acontecimento mais divertido em meses, rapidamente, em um domingo de madrugada. E eu já perdi a conta de quantas vezes eu ganhei diamante, por eles não me responderem, não saberem me responder, não arrumarem o meu problema. Já vi gente que perdeu o Rally, porque eles zeraram um desafio da casa de moda. Vi gente que perdeu o crédito de cabelo, perdeu o dinheiro do guarda-roupa, e nada disso foi resolvido. Esse glitch uniu a comunidade de Covid, pelo menos a maioria, porque teve algumas pessoas que foram bem egoístas, e falaram que não era pra compartilhar pra ninguém esse glitch, porque senão o Covid ia desativar, esse destino já estava traçado. Então não adiantava você simplesmente parar de compartilhar. O Covid já sabia o que tava acontecendo, ele não ia ver no grupo do Facebook. A maioria tava comentando essas combinações, assim como essas que estão passando aí pra vocês, e muita gente tava agradecendo o Covid, achando que era um presente de Natal atrasado. Seria um baita presente, né? As pessoas acharam que era spoiler da atualização. Eu, depois de ter feito um vídeo sobre acessórios de cabelo imutáveis, vou deixar ele... vou deixar ele aqui, fiquei chocada, gente. Eu achava que não era possível trocar o acessório de cabelo. Eu achava que, assim, o acessório de cabelo era feito assim, desenhado em cima daquele cabelo, que era impossível fazer isso. Mas depois de ver, de fazer, eu fiquei chocada. Então eu vi que, assim, realmente, qualquer acessório pode ir em qualquer cabelo, porque eles são feitos independente do cabelo. Enfim, o grupo foi criado com a intenção de fazer o Covid escutar. O grupo tinha a maioria dos posts e dos membros em inglês. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Eu tô lá postando em português pra vocês. E eu espero que vocês convidem seus amigos pra entrar no grupo. A gente tem que fazer esse grupo ficar grande, porque qualquer próximo problema que a gente tiver, eu sei que a gente vai ter esse grupo pra usar. Mas, no momento, ele tá focado em fazer o Covid abrir os acessórios de cabelo. Tem textos lá explicando por que eles deveriam fazer isso. Tem textos prontos pra você copiar e enviar para o suporte. E tem um abaixo-assinado que eu considero, assim, o mais importante do grupo. Eu já comentei lá o abaixo-assinado. Vou deixar o link aqui na descrição. Vou comentar de novo. Vou postar pra vocês. Assinem o abaixo-assinado pro Covid liberar os acessórios de cabelo. Se você não quer se envolver muito nessa treta, assinar o abaixo-assinado é o mínimo que você pode fazer. O Glitch ainda tá funcionando pra algumas pessoas, mas não é possível você enviar o look com o Glitch. Eu enviei vários looks com o Glitch, na verdade, e eu vi um look na passarela com um acessório trocado. Mas eu não sei se vai funcionar. Todas as fotos desse vídeo foram enviadas por participantes da minha casa de moda e do meu grupo do Facebook. Resumindo, gente. O Covid deixou passar um erro que animou as jogadoras em tempos. Eu tava completamente desanimada com o Covid e isso me fez entrar no jogo e jogar um monte. Mas deu pouco tempo e ele arrumou o erro. O que causou, assim, um tumulto. Porque foi uma injustiça. Eles arrumam os bugs bons e não arrumam os ruins. Não resolvem o problema que tá acontecendo com o jogo de todo mundo. Agora, muitas pessoas, inclusive eu, estamos lutando pra conseguir o direito de poder usar o acessório de cabelo em todos os cabelos. Se você concorda, assina a petição aqui no link da descrição. Não fui eu que criei. Eu só tô compartilhando. Se você gostou desse vídeo, se você concorda com o que eu falei, não deixe de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de comentar aqui. Por favor, compartilha esse vídeo, compartilha o link do grupo da descrição pra todo mundo que você conhece que joga a Covid. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Silva Tchau, tchau.